Eu já não sei o que fazer pra poder te conquistar Quero um sol, é só pedir, quero a lua eu vou buscar Eu sou capaz de qualquer coisa pra poder te namorar É só pedir que eu vou te dar Pede um beijo que eu dou, pede correndo que eu vou Minha florzinha, eu quero ser seu beija-flor Pede carinho que eu dou, um bom amante que eu sou E a nossa vida vai ser como um bar de amor Pede um beijo que eu dou, pede correndo que eu vou Minha florzinha, eu quero ser seu beija-flor Pede carinho que eu dou, um bom amante que eu sou E a nossa vida vai ser como um bar de amor Oh 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 Tchau, tchau